Tudo pronto pra categoria masculina do Molson Bike Short Track em ouro branco com tagem regressiva. Temos a presença de José Luiz Vasconcelos, presidente da CBC na área. Dois, um, largaram! Olha o ritmo da largada, rapaziada. O jote é importante. O Henrique não largou de ponta. Puxou a ponta ali pelo que eu vi é o Mário. É, ó, o Henrique fez... Mário, Rubinho, Henrique tá em quarto. Camisa de campeão brasileiro nesta prova. Pra quem estiver perguntando, amanhã ele vai andar com a camisa de campeão mundial de maratona, mas essa é uma prova XCC. É, só o campeão do mundo XCC que pode andar com esta camisa, né? Ó lá, Mário Couto, Rubinho, José Gabriel e Henrique Avancini. Que no caso seria o campeão de XCO que pode andar com a camisa de campeão do mundo no XCC. Então seria o suíço Nino Schurter. Isso aí, Cadeirinha. Olha lá, Rubens Dorisete Valeriano. Se tem um cara que anda bonito de mountain bike e anda no flow, forte demais, quarentão, e vem puxando a fila no é de hoje, é o Rubinho. Cheio de estilo, uma tocada absurda. Eu acho que... Negócio seguinte, se não passar na frente, nesse início de prova, pode ficar encaixotado atrás. Porque o atleta da frente que não consegue subir... E não consegue reconectar. Perdeu um minutinho, um segundinho ali... Olha lá, vários atletas que ficam de roda ali estão tendo que pôr o pé no chão, hein? Olha a empolada geral na prova. Rolou feio. Vamos ver quem vai passar aqui na reta oposta aqui, Cadeira, puxando a fila. Meu, eles vão fazer ainda um trecho de descida que tá bem técnico, que tem o último drop com dois S. Olha lá, Rubinho Donizete, já mandando estilo, Henrique Avancini vem em segundo. Avancini já colado. José Gabriel. José Gabriel, terceiro, equipe... Edinho, Mário... Corinthians Aldax. Isso aí. Olha a importância que tá o ciclismo. Corinthians patrocinando uma equipe de mão também. Olha lá, Rubinho, seguido de perto por Avancini. Olha lá, Avancini. José Gabriel. O Rubinho, José Gabriel, Mário, Edson Rezende, Mário... O Ilan. O Mário venceu a prova UCI no México no último domingo na categoria Sub-23, né? Exato. Foi pódio no Pan também, Nildo? Ele, infelizmente, teve dois furos. É verdade. Tava liderando, mas ganhou no domingo com os mesmos atletas correndo contra ele. Olha o rio. O pasto formou, né, Cadeira? Ah, ali tá escorregadio, hein? Vocês viram como o Halisson, que acabou de passar e perde tração? Terra vermelha. Eles buscam ali uma parte da pista que tá menos cachegada. É, estão tentando buscar a grama. Olha lá, o atleta groove fez por fora. Só que essa grama vai virando material de extinção ali, né? Porque eles vão abrindo cada vez mais o trajeto. Vão abrindo. Tanto o interno como o externo. É, e ela reteve bastante água aí com a chuva também, né? Então, assim, ela tá mais limpa, mas não está tão aderente. Tá escorregadinho. Se tiver chovendo ainda, ia ser uma lambança. Ia ser uma lambança das grandes. Mas tá bonito, cara. Esse é o pedacinho que mistura. Ali tem o público acompanhando de pertinho as emoções. Isso é o mais legal, né? Estamos no meio aqui da cidade de Ouro Branco, trazendo um pouco do melhor do mountain bike, nível mundial, pro público, que tem cultura de duas rodas. No geral, mineiro, a gente sabe que tem cultura de trilha, já que praia não tem. Já estão na passada aqui de novo, caderná. Olha lá, Rubinho andando muito, seguido de Henrique e Avanzini. Rubinho e Avanzini abriram uma distância considerável aqui do Zé Gabriel. Rubinho olhando pra trás, Zé Gabriel sobrando um pouco. O Mário tá encostando. O Henrique tá mostrando que tá dando uma cozinhadinha no galo, né? Isso. E o Mário, caderná, o primeiro sub-23 ali entre eles, né? Vocês conhecem essa expressão, cozinhar o galo? Cozinhar o galo, é muito conhecida essa expressão. Acho que não se aplica nesse momento. É bom não se aplicar nesse momento, não, né? Quatro minutos, quarenta segundos aí é mais uma volta da categoria masculina. E quero, quando houver uma brecha, que o ritmo tá intenso, que a gente falasse um pouco sobre o circuito, sobre a homenagem que é feita ao Carlos Tadeu. Pô, vamos falar do Carlos Tadeu, amigo que eu conheci pessoalmente. Venha com os dados. Também tive o prazer. Tive o prazer de conhecê-lo também, caderná. Com os dados que você tem, que vão ser muito importantes. E eu uso um pouco dos dados sentimentais também pra esse grande cara do montão. Antes disso aqui, ó, um abandono? Que lamentável. Será que o ombro, cidadão de Lafayette, o Carlos Tadeu, responsável pelo desenvolvimento do mountain bike em toda a região, e hoje essa prova de short track tem o nome, que é uma homenagem ao Carlos Tadeu, né? Grande mestre Tadeu. Tadeu, tinha a oportunidade de correr de bicicleta com ele, meu contemporâneo de idade também. Um apaixonado pela bike, um apaixonado pelo esporte, por fomentar o esporte, e fazer o que esse esporte é hoje. Saudosa Metur, e... Esse é o cara. Deixou saudades. Deixou saudades muito legais, e de onde estiver, com certeza, o Tadeu é um grande apaixonado, né? No ciclismo. Está vibrando, com toda certeza. Um abraço pra toda a família dele. O irmão dele trabalha no segmento também, está aqui, né? Então é muito importante. O legado do Carlos Tadeu para o nosso mountain bike nacional. É isso aí, Cadeirá. Muito importante aí, e feliz demais pelo lugar para o posicionário. Olha aqui, Rubinho deu uma abrida. Rubinho atacou um pouquinho, seis minutos, já três voltas, Cadeirá. Zé Gabriel também, o Mário está encostando. Grossi encostou neles agora. Legal que está a prova. Passados um pouco menos de sete minutos de prova. Zé Gabriel, Mário, Grossi. Pedro Laje ali na fita. Cê viu o Edson Rezende? Passou também? O Edinho está logo atrás, está em sexto. Edson Rezende em sexto. Aqui, o Malacarne e o Lucas Sirio juntos, aqui da Specialized, passaram juntos. O Rallison que é um especialista na maratona, né? Maratona, que amanhã promete, né? O Rallison promete amanhã fazer uma excelente prova. Essa prova amanhã vai ser demais, Cadeirá. Tem muito, muito, muito cara especialista em maratona. Olha lá, Rubinho Donizete Valeriano, um dos trechos de subida mais técnicos da prova. Agora imagem da passagem aqui no pórtico de largada e chegada. O Lucas passou aqui agora também. O Lucas que é cria do Rosinha. Pelotão perseguidor ali atrás do Rubinho Donizete. Imagens aéreas, parque de exposições, praça de eventos, ouro branco, transmissão sensacional do mountain bike, short track, categoria masculina, que já se encontra com quase oito minutos de prova. E completamente lotado, toda a parte do circuito que você olha, tem gente, muito legal a participação da cidade aqui. Eles descem mesmo, eles vêm pra pista, eles vibram com a galera. Muito bacana. Oito minutos de prova nesse momento. A característica que a gente vê, como vocês acentuavam antes, que é de pelotões mais agrupados. É, uma prova que tem, pela quantidade de bikers também, tem mais gente na pista, então naturalmente eles poderiam andar mais. Olha lá, nesse momento rola um tiro do Henrique atrás do Rubens Donizete Valeriano. Pra encurtar os espaços ali. Olha lá, os dois chegam roda a roda, passando a chegada aqui juntos. Roda a roda, a emoção na chegada aqui aos oito minutos e trinta. E assume a primeira colocação Henrique Avancini. Cadeira, aí os dois têm uma característica muito parecida. Na hora que o Rubinho abriu, Henrique já pôs no meio ali, mas houve respeito total. Respeito total. Mas na verdade é o seguinte, Cadeira, os dois têm a mesma característica, que é uma paulada em cima da outra. Então eu brinco que os dois têm um esquema de tiro no tiro. Um ataca, o outro ataca em cima. Quantos anos o Rubens Donizete Valeriano hoje? Já tá quase quarentão, né? Trinta e nove. É, trinta e nove. Henrique acabou de fazer trinta anos. Pois é. Parabéns pro legado. Três participações olímpicas. Três participações olímpicas. Ainda tem o melhor resultado em Olimpíadas o Rubens Donizete Valeriano, entre todos os atletas brasileiros em uma Olimpíada. E a gente espera que pra próxima Olimpíada isso mude. Que a gente quer medalha na próxima Olimpíada. Olha lá, Henrique vai com tudo. O Rubens Donizete Valeriano não dá trégua e vai na roda do Henrique. O Rubinho tá cada vez mais forte, inacreditável. Pela idade dele, a constância que ele tem. Olha lá, o seu técnico dá a mão na árvore. Mãozinha na árvore. Você viu? Claro. Ele deu uma encurtada e ajudou a mão na árvore ali pra dar um empuxo. Isso é coisa de malandro. Olha lá, o Mário também fez a mesma coisa. O Zé Gabriel também. Filhote do... É, filhote. Treina ali, né? Filhote do Rubinho. Não colocou a mão, deu aquela escapada. Não colocou a mão. Colocou o pé. Você prefere colocar a mão ou o pé no chão nessa hora? Pois é. Ainda mais de clipe. Até voltar pra clipar já perdeu muito. E amanhã eu te convido pra fazer um rolê de bike elétrica aqui, hein? Que bacana, Cadeira. Eu quero ver. Você vai andar. Eu quero ver ele andando. É a bike do... Ela faz tudo. Não, não. Ela só não pilota pra você. Eu quero ver ele andando. Mas ela tem um botão, que é o botão do super-homem. Olha lá, Cadeira. Esse é bom. Rubinho e a Vancine ali na cola. Que prova, hein? Juntos. Os dois pedaços muito fortes. Legal aqui eu mencionar a todo mundo que tá aqui acompanhando. A gente tem lotado de gente acompanhando ao vivo aqui, ó. Muito bacana a transmissão. Alô, você que tá acompanhando ao vivo a transmissão. Já ouviu o nosso Marley ali. Bora, bora, bora. Pro Rubinho e Donizete Valeriano. Marley que tá aqui vibrando. Tenso. Olha lá, Rubinho passou lá. O Mário tá vindo junto com o Grossi. Que prova do Mário Couto, hein? Que prova, hein? Um garoto sub-23, botando firme na galera. Chegando a 11 minutos de prova na categoria masculina do Short Track. Pedro Laje passando também. Muito bom. Edson Rezende. É o Wolfgang. Sabe o gosto de sangue na garganta? É normal. Os caras tão sentindo... Jovem V10 aí também. Puxa muito, né? Não tem jeito. É na alta o tempo todo. Que show, cadera. A transmissão hoje com o auxílio aqui do Pra Quem Pedala está bombando. Muita gente aqui. Mandando um abraço. Dando parabéns pela prova. Grande abraço pra todos os fãs do esporte aí das duas rodas. Que como nós são apaixonados por esse esporte. É um momento muito importante pra nós. Nós, né, estamos migrando o nosso trabalho da televisão pra internet. E é importante estarmos também contemporâneos a esse momento, né? Com certeza. Com certeza. As novas ferramentas sempre é serviço e o esporte precisa desse espaço. E eu gosto dessa qualidade, qualidade de broadcast como estamos fazendo aqui, porque também falar que faz ao vivo. Ia aparecer com o celular, peraí, né? É, só pra comprar as mensagens. A equipe de televisão profissional tá show de rodas, TV Alterosa, SBT aqui de Minas Gerais. É isso aí, transmissão da Vila Esportes, TV Alterosa, SBT pra toda Minas Gerais, pra todo o Brasil, pra todo mundo. Nesse momento da prova, o Avancini dá uma abrida, consegue dar um ataque, vem pra chegada aí, abrindo mais uma volta, 12 minutos e meio de prova. Tá bem ofegante, Rubinho tá com a expressão muito boa, viu, cadera? Abrindo um pouco menos de 10 segundos, né? Prova duríssima. O Mário agora saltou, largou o nosso pra trás. Que prova do Mário Couto. Andando de full suspension. Garoto. Ele tá com suspensão na frente e atrás, o Henrique Avancini também. Rubinho tá de rigideira, né? Rubinho tá de full também. Tá de full também. Os três primeiros de full suspension. Zé Gabriel também. De full suspension. Zé Gabriel que vem recuperado aí de lesão. E graças a Deus tá de volta às pistas aí, andando em alto. Visita do blogueiro Peter Curry nesse momento nos nossos estúdios. Peter Curry. É, blogueiro indiano. Os seus cliques. Pedal.com. Grande, Pedro Cury. Ah, eu achei que era um downhealer indiano que tava visitando, tava passando o período no Brasil. Mas não, é Pedro Cury. Olha lá, Henrique Avancini, hammer down. Deixa o martelo cair com força. Sendo perseguido de perto por Rubens Dorizete Valeriano. E Mário Couto. Equipe Cannondale. Equipe Sense disputando a primeira colocação nesse momento da prova. Mário Couto na terceira colocação. Três atletas Sense entre os três primeiros. Dois atletas Sense entre os três primeiros. Henrique que tá aqui acompanhando ao vivo, deve estar feliz da vida lá, hein? Henrique que correu de manhã ao Gran Fondo. Foi um finisher, né? Foi um finisher. Henrique Ribeiro. Parabéns, legal demais. Henrique que na semana passada, além de ser o Midas, né? Um cara que acreditando muito no Enduro Mountain Bike, ele competiu no Enduro, na Sense Enduro Cup, que foi show de rodas em Nova Lima. Tive a oportunidade de passar a semana inteira trabalhando e andando de bicicleta nas montanhas da Gerais. E ficou a seis segundos do pódio, hein, Cadê? Olha lá. Seis segundos beliscava um pódio, olha lá. Nada mal pra um primeiro Enduro. Parabéns, Henrique. Vamos lá. Quem vem chegando ali... Henrique vem passando aqui. Vamos ver o gap que ficou. Rubio diminuiu, hein, Cadê? Rubio. Apenas três segundos. Com quinze minutos praticamente de prova. Estão ali. Três segundos a diferença. Três segundos a diferença pra eles. E agora vamos ver pro Mário. Os dois abriram o do Mário Couto. O Grossi se mantém naquele contato ali, fazendo muita força. O Daniel Grossi, equipe groove na quarta colocação. Muito legal. A disputa saudabilíssima dos atletas na pista e a disputa saudabilíssima do mercado nacional investindo no esporte, né? Agora os atletas da Calói, o Edson Rezende e o Pedro Laje. Estão andando juntos aqui, seguido de perto pelo Wolfgang da TSW. Muito legal, Cadê? A galera tá andando muito forte. O barro agora deu uma compactada. Você vê que a galera já passa aqui com o pneu menos enlameado, né? Mas... E o Romulo amanhã vai fazer uma volta comigo. Amanhã, oito horas é a nossa volta. Já pedi pra separar a bike lá, viu, Romulo? Então, pra não correr no meu risco, Romulo. Já pedi pra separar uma bike pra você. Uma bike elétrica. Já está separada. Eu vou com o meu prototype e você vai de Sense Bike. Você já vai de Sense e Trail tá lá separada pra você. A programação de amanhã começa cedo realmente aqui no parque... A nossa programação vai ser antes ou depois, nosso rolê. É legal você ganhar um embasamento técnico. É, embasamento técnico. Oito da manhã tem o início do Feirão Estrada Real, né? Então tem que ser a seis. Hoje vai enlamear, eu tô com roupa de festa. Amanhã começamos às nove horas a transmissão ao vivo que tem mais competição aqui. E você acompanha agora, de todos os ângulos, a Motorbike Short Track, categoria masculina. Quem vem lá? Esse drop é muito legal na pista. Vem Henrique e a Vancini. Abrir um pouquinho, será? Nesse trecho a gente não consegue ver. É, esse trecho eu vou ver na chegada aqui. Eles vão passar pela parte de trás aqui do estúdio. E é legal que tem um telão enorme. Essas imagens que nós estamos exibindo. Olha lá, a Vancini deu uma olhada pra trás e atacou. Todo mundo, o público presente aqui consegue ver no telão. Vamos contar aí a diferença. Quatro segundos. Tá mais ou menos na mesma, né? Quatro segundos. Mas o Vancini deu uma olhada pra trás e acelerou aqui. Dezessete minutos. Dezessete minutos de prova nesse momento. Dezessete minutos. Os dois abrem do terceiro colocado. Daniel Grossi e o Mário Couto vem junto. Agora o Daniel em terceiro. Mário Couto esprintando. Mário Couto quer fazer a curva na frente. O Daniel Grossi faz. E vai pro trecho de subida na frente. Exatamente. Entrou no trecho ali. Fiote tá andando muito. Marinho. Fiote de Rubinho? É, a gente chama ele de Fiote. É carinhosamente chamado assim na equipe de Fiote. É o mais novo, é o caçula, né? Os dois atletas Calói vindo aí juntos também. Pedro Laje e também o Rezende, o Júnior Rezende. E por falar em Fiote, Cadeira, não sei se você tá sabendo, Gil Gil está competindo lá o Cielo da Classic. Cielo da Classic. Demais. Um festival de mountain bike fantástico em Monterrey, na Califórnia. Que é um grande mountain bike fest. Eu tive a oportunidade de estar lá por duas vezes na minha vida. É muito legal. E hoje, uma das tônicas do Cielo da Classic desse ano, o que que é? São os americanos se rendendo por uma coisa que será inevitável pro mundo. As maravilhosas Super E-Bikes. Super E-Bikes. Demais, Cadeira. É isso aí. A galera toda acompanhando aqui, Cadeira. O pessoal falou... 18 minutos e treta de provas. Quem tá aí? Quem tá na nossa transição aí, Neil? Teve um que falou aqui, acabou de falar aqui. A Elisa falou que não vai pedalar amanhã só pra poder assistir. Amanhã são várias horas, né? É. Assiste com a gente a partir das nove horas e depois pedala. Depois pedala. Cleber, você acha que o vencedor no masculino, quantas horas? Duas horas e meia, mais ou menos de prova? Amanhã, Cleber. É bom especialista nesses números aí. Cara, vai depender muito das condições do terreno amanhã, né? Se essa chuva pegar à noite e der um barro... Mas não vai não. Vai aumentar muito o tempo. E essa chuva fez bem pro circuito, né? Mas ano passado o campeão fez com duas horas e dezoito, duas horas e vinte, alguma coisa assim, não me recordo ao certo. Foi o Bruno. Ele chegou bem escapado. Vamos falar de cerca de duas horas e meia. Acho que assim, pra dar mais uma animada na galera pra amanhã também, amanhã a gente tem a presença do Henrique Avancini, campeão mundial de maratona. Que vai andar com a camisa de campeão mundial. Exato. Pela primeira vez o Brasil tem um campeão mundial de qualquer modalidade do ciclismo elite. Então ele vai estrear, ele não usou em nenhuma prova ainda, ele vai estrear na prova da Avelar Esportes na Internacional Estrada Real de Mountain Bike Marathon Series. Mas pra quem gosta de competir, Cadeira, eu acho que é importante assim, o comentário que eu ia fazer sobre a participação do Henrique, além do peso da camisa, é o quanto se pode aprender quando ele tá na prova. Quando ele tá na prova, a prova muda a dinâmica. Ano passado o Bruno atacou de cara e chegou escapado. Esse ano a gente tem o Henrique e a presença do Henrique modifica muito a estratégia dos pilotos. Trabalhando com uma equipe que é uma equipe dele, né? Que é a equipe Avancini Team, Calói também, com atletas bem fortes, né? O Edson Rezende aí. E estamos na torcida, Cadeira. E ó, passaram com força aí o Henrique Avancini, o Rubens Donizete Valeriano, o Grossi, o Mário Couto. O Grossi atacou o Mário aqui. Que prova que nós estamos tendo. Menos de um minuto entre os quatro primeiros colocados. E a transmissão que você curtiu aí, imagens aéreas, imagens de todos os ângulos do Mountain Bike Shot Track, a categoria masculina que chega então à sua definição. Vai chegando a definição, tá chegando a hora. Foi o quinto colocado, Nildo? O quinto colocado, Cadeira. Ó, tem pessoal assistindo aqui de Portugal, mandando um abraço, Cadeira. Que show! É uma, ó, equipe Calói Avancini Team, Pedro Lages e o Edson Júnior Rezende. Abrindo a última volta, o Wolfgang também, que saiu do Calói Avancini Team. E agora defende as cores da TSW. Agora o bicho pega, Cadeira. Últimos metros aí, pra definir o campeão. Os últimos oitocentos metros, que é o tamanho do percurso do Mountain Bike Short Track, XCC. Chegando ao vigésimo terceiro minuto de prova e é a hora da definição. Emoção aqui em ouro branco pra decisão. A categoria masculina do Mountain Bike Short Track. E fique ligado, hein, amanhã tem mais. E aqui embaixo que tá na disputa aqui também, Cadeira. Tá aqui, ó, o Marlin e o Galo. Na ansiedade aqui na disputa do Grossi e do Mario Couto. Ó lá, Avancini vem pintando ali, ó. E lá vem ele, Henrique Avancini. Comemorando, vem pra chegada. Bike 0-1, Henrique Avancini é o 0-1. Grande Rubinho! Muito bem, Rubinho, Donizete, Valeriano. Que prova do Rubinho, hein. Que prova do Rubinho, que prova. Grossi em terceiro. Daniel Grossi em terceiro, equipe Groove, Mário Couto. Mário Couto, quarto. Equipe Sense, Sub-23 em quarto. Henrique Avancini, equipe Cannon Day na primeira colocação. Seguido muito de perto pelo piloto da equipe Sense, Rubens Donizete Valeriano. Que prova! Um dos pilotos mais experientes do mountain bike nacional no cross country. Muito bem! O Daniel Grossi na quarta colocação, equipe Groove. Mário Couto foi o quarto colocado. E agora o quinto colocado vem aí, mandando um empinatil. Oh, feliz da vida de estar de volta aí, José Gabriel. José Gabriel, equipe Aldax Corinthians. Grande rapaz. Mandando um empinatil no estilo, hein. Grande Brenner. Tô sim, Magrelo. Tô sim. Olha lá, que festa, que festa. Um abraço. Que show tivemos aqui, hein. Sprint da equipe Calóia aqui também. Quem venceu entre os pilotos da equipe Calóia? É, esse aqui vai rolar fotos finish aí, o cadeira.